Família CDHU aí, ó. Milianos. Tamo aqui no Campo do Sápio. Cara, na correria aqui, ó. Montando a faixa aí, ó. Faixa de cinquenta metros do CDHU, ó. E aí, irmão? É nóis, cara. Tamo junto aí. Tô filmando rapidinho que o jogo tá rolando. Não pode atrapalhar também. E aí, família! É nóis, ó. É nóis, ó. É nóis, ó. É nóis. É nóis, ó. É nóis, ó. Dois prédios! Ah, mano! Bota lá, pelo amor de Deus, mano. Salve, prédios! Qualquer prédio aberto. Prédio aberto. Prédio já era, cara. Cadê São Luís? Um lugar feliz. Vai! Vamo, caralho! Vamo, porra! Vamo, vamo! Vamo! Vamo, virar ruim! Aí, caralho! Vamo aí, cara. Vamo junto, cara. Vamo junto, cara. Vamo, vamo! É nóis, tá vendo aqui! Aí, levanta, cara!